É outro tema que é se estas oportunidades de estar, para além da educação que damos em casa, estar numa boa escola, com bons professores, com um sistema que esteja mais em linha com aquilo que nós achamos que deve ser a educação hoje, se está ao alcance de todos, como a educação esteve ao nosso alcance há 20, 30, 40 anos atrás. Aí eu acho que nós estamos, acho que infelizmente o mundo está a criar disparidades e isso pode ser um problema a longo prazo, não é? Ou seja, a minha visão é que eu cada vez mais vejo muito más escolas e muito boas escolas e não vejo em média boas escolas ou bons professores. E eu acho que essa é uma maior preocupação do que se o sistema educativo formal está ou não adequado aos tempos que vivemos.